Preciso falar sério com você Nosso romance, eu sei, não foi eterno Faltou maturidade para entender Que seu coração não queria nada sério Não vê que foi um desvaneio Tirou meu chão, sugou o ar Levou uma mala de coisas que não te pertencia Deixou vazio o lugar Fique aqui, não vá embora Espere um pouco que a tempestade vai passar Fique aqui, não vá embora Espere um pouco que a sua insanidade vai passar Só minha mãe e meu pai puderam me compreender De todo medo, desespero na tempestade Os meus amigos são amigos de ninguém O meu coração se cansou da falsidade Foi sua decisão Se entregou nos braços da vaidade e da ilusão Foi sua decisão Pulou acerca do muro com a cara Caiu no chão Fique aqui, não vá embora Espere um pouco que a tempestade vai passar Fique aqui, não vá embora Espere um pouco que a sua insanidade vai passar Preciso falar sério com você Nosso romance, eu sei, não foi eterno Faltou maturidade para se entender Que seu coração Que seu coração não queria nada sério Fique aqui, não vá embora Espere um pouco que a tempestade vai passar Fique aqui, não vá embora Espere um pouco que a sua insanidade vai passar Preciso falar sério com você